Bora reconhecer o campo galera! E hoje a família linda! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá pessoal, vem comigo pra cá, todo mundo! É isso aí pessoal! Como que é a esquema, hein? Não vai ter boi pros filhos hoje? Vocês estão ferrados! É isso aí! E aí, 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 chegou agora! Então fomos combinados, né? Todo mundo, na hora que chega, tem que dar aquele tirinho, só escolher o lugar, irmão! Vai nas costas! Vai nas costas! Então vai, vira aí! Ah, dá não, eu tô brincando, é corajoso mano, você vê aí! Ela aceitou! Ela aceitou de boa mano! É isso aí, dá uma tomada na hora do jogo mesmo! Pessoal, se prepara que vai começar! Se prepara aí, posição! Um, dois, três, vai valendo! Vai, 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 vai! Segura, segura, segura! Desse cara vai buscar, vai roubar o baiano mano! Vai roubar o baiano, vou avançar, vou avançar! Avança, avança, avança mano! Vou avançar, vou avançar! Vem, 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 vem! Protege, protege! Pessoal, vai catar o baiano, vai catar mano! Vai catar mano! Vou avançar, vou avançar! É isso aí! É isso aí! Deixa levar não! Deixa levar não! É isso aí rapaziada! Agora é sem frescura hein mano! Tem que subir o morro e catar o baiano lá em cima! Já catou logo o escudão? Vambora! Três, dois, um, valendo! Vai, 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 vai! Vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima! Vai, vai! Para não, fica na base não! Fica na base não! Vou pra cima, vou pra cima! Todo mundo junto, se matar vai morrer todo mundo! Vambora, vambora, vambora! Para não, vai, 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 vai! Vou pro jogo, vou pro jogo, vou pro jogo! Vambora! 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 Ô Rafa, não, não, volta, volta, volta! Vai, 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 vai! Vai tomar, vai tomar, vai tomar! Grita morte, grita morte, grita morte! Vamos, time, é pro jogo Vamos, time, é pra cima, pra cima, juiz aqui, vambora, tá parada Ai, tomou Vai tomar também agora, vai tomar, vai tomar É o time, é o time Ó o time atirando no time Segura, segura Vamos, time, vamos, time, é pro jogo Agora é pra valer, hein Não, não, não Nós quase atiramos E você Quatro minutos de jogo já, será que não vai dar conta de subir não? Não, vai embora, vai embora, vai com ele, vai garoto, vem garoto, vem, vem Vamos, vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Pegou, 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 pegou Sai, acabou, acabou Isso aí Acabou, rapaziada É isso aí Catou Ai, caralho, é que é Corinthians, mano Da hora Acabou, rapaziada Vamos lá ver o tempo que deu, é isso aí É Jogaram muito, da hora É isso aí, ó Cataram o baiano aí, ó Com cinco minutos de jogo Representa Opa Da hora Só que é o seguinte, elas não ganharam ainda, não ganharam ainda o time preto Vocês têm cinco minutos pra tentar catar e virar esse jogo, será que dá conta? Como que a gente vai fazer agora? Agora vocês têm cinco minutos pra subir e catar o baiano Vamos virar o lado, rapaziada, vamos virar o lado Ó, só porque virou a grande vai roubar? Vamos pra base, encosta lá no fundo, lá no último barraco, ó Começou, 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 vambora, 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 vambora Vai time, vai time, pra cima, pra cima, pra cima Bora atrapar, bora atrapar pro jogo Juiz, juiz, vambora, juiz aqui, vambora, juiz aqui, ó Vambora, juiz aqui, juiz aqui, ó, tô chegando, vambora, 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 vambora Aqui, ó, tá ali, tá ali, cuidado pra não tomar, cuidado pra não tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Tomou, morreu, morreu, grita morto, gritou morto Morri, morri, morri Esse aí, gritou, gritou, tá morto aqui Representou aí, representou, cadê o time, cadê o time? Vai, 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 cuidando Cuidando, cuidando Cuidado, não tomou não, não tomou não, não tomou não Não tomou não, não tomou não Não tomou, não tomou Morreu, 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 morreu Morreu. Morreu, morreu. Da hora. Para o jogo, pessoal. Para o jogo. Já está morta, já está morta. Agora já era. Agora já está valendo. Agora já está valendo. Bota ele para correr. Tomou, tomou. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. O senhor morreu. Morreu, morreu. Mano, não quer morrer, não. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. É isso aí, rapaziada. Terminando mais um jogo aqui no Atrena. Da hora. A equipe Marrom jogou demais, 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 cara. Pensa uma equipe que jogou bem. Só que é o seguinte, rapaziada. Hoje o ponto é da equipe preta. Valeu, rapaziada. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, chama os amigos e vem para o Atrena que é nóis. Valeu. E aí, rapaziada. Não, não. E aí